Breakers Collection é uma coletânea de jogos de luta lançado em janeiro de 2023. O título traz novos conteúdos, novas mecânicas e ajustes de equilíbrio para os games Breakers e Breakers Revend. A sua disposição estão 10 personagens jogáveis com golpes e poderes especiais distintos a serem aplicados e administrados, já suas mecânicas de jogabilidade seguem a mesma linha dos grandes jogos de luta lançados nos anos 90. Entre seus modos de jogo presentes estão o modo arcade, combate em equipe, batalhas ranqueadas, galerias e treinamentos além do clássico modo versus. Outro ponto importante a se destacar é que esse projeto conta com correções de defeitos, melhorias gráficas e melhorias de desempenho para assim trazer a melhor experiência para seus jogadores. Breakers Collection está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto